Salve, salve, nação mochileira! Mais um dia aqui em Lençóis, tô chegando na casa de Miguel. E aí, Nilson, tudo bom? Cadê o Miguel? Tá aí, Miguel? Ó o cara aí já, ó. E aí? Muito calor, hein? Beleza! Segura aí! Muita batalha! Tudo certo? Com certeza! E aí, vamos lá pro sossego hoje? Vamos nessa, vamos pegar um solzinho aí pra ir pra sossego. Muito banho pelo caminho, massa! Vambora! Show de bola! Ó o Davizão aí, o Davi! Davi é filho do Miguel! Sai, linda! Dá tchau aí pra gente, Davi! Tchau! Tchau, papai! Falou aí! Tchau, ele não quer que o pai vá, não! Que judiação! Eu sou pai, eu sei como é, meu amigo! Vamos simbora! Tchau! Muita água, muita disposição, vamos lá pra Cachoeira do Sossego, é tanto destino! Vambora! Pit Stop aqui pra deixar as bicicletas, pra lá, esse caminho aqui a gente segue em direção ali ao Ribeirão do Meio e logo depois a gente faz uma curvinha e cai lá pro Sossego! Cada dia mais quente aqui em Lençóis, demais! Tô aqui com Dona Dalva, tudo bom Dona Dalva? Tudo! Vamos ver a senhora! A senhora mora aqui há quanto tempo? Sete anos! Sete anos, é? É! E assim, o que vocês vendem por aqui? É, cristal, fruta, doce... Uma água pra rapaziada, né? Porque o calor é grande! É! Bacana! Grande! Legal! Tá bom! É o Pit Stop da trilha! Aqui! Hein Miguel! É que é o Pit Stop da trilha, né? Pit Stop! E aí meu chapa! Então, me conte aí! Daqui até o Sossego agora há quanto tempo? Aqui pro Sossego a gente pega mais uma hora e meia de caminhada, seguindo o Rio Ribeirão, onde tem a Cachoeira do Sossego no final da trilha! E o sol tá de lascar, hein? O sol tá de lascar hoje, tá? Desde o Pedro ele acordou antes do... Do horário normal! Do horário normal! Não é normal essa época do ano, mas tá quente o dia hoje! Tá quente demais! Bacana! Vamos lá! Pro Sossego! A gente se vê na trilha! Um salve a Nação Mochileira! Um abraço! Vamos embora! Miguel! Oi! Sossego pra lá, né? Sossego! Lá no final do rio Ribeirão, aquela curva, a última curva do rio! Rapaz, o calor tá tão grande, tão insuportável na região! Não sei se dá pra vocês verem! Mas tem até um helicóptero ali, ó! Não sei se dá pra ver com a filmagem! Mas é capaz de dar pra ouvir! O fogo que tá tendo aí atrás da Serra do Veneno! Tá tendo fogo na Serra do Veneno de tão quente! É, meu irmão! Acho que faz justo ao nome o projeto, viu? 360 graus de calor! Ha! Chega lá no Sossego e a gente dá o caidão! Vamos nessa! Beleza! Bora, galera! Vamos simbora! E aí, Miguel! Tamo na trilha de Sossego! Bacana, viu? Passamos pelo Ribeirão de Cima! Calor pra caramba! Um pouco mais de sombra agora! Uma boa parada ali no Ribeirão de Cima pra tomar um banho! Um banho no caminho! Que é a metade do caminho até a Cachoeira do Sossego! Agora a gente vai pegar uma trilha no meio da floresta! Beirando o rio Ribeirão! E depois a gente vai entrar no leito do rio até chegar na Cachoeira! Daqui pelo leito do rio a gente chega na Cachoeira! É, exatamente! Tem um trecho pela floresta e o final é dentro do leito do rio! É... Então vamos nessa! Vamos que o visual é maravilhoso! Vale a pena! Vamos simbora! O carro já deu uma aliviada! Foi do banho! Beleza! Tem horas que... Tem horas que é pra filmar só... Subidinha boa, hein! O caminho daqui é lindo! Muito bom! Só vindo pra entender, viu! Vamos nessa! Vamos pegar lá! Vamos! Lá do outro lado do rio tem uma pedra! E um buraco, velho! Antigamente tinha um pessoal que morava naquela toca! Uma casinha ali! Isso aí, isso aí! Pra observar uma porta! Uhum! Três janelinhas! Dá pra ver ali! O pessoal morava aí até uns anos atrás! Uns 5 anos atrás! Tinha gente vivendo aí dentro! Rapaz! Com esse sol batendo aí! É! Mas lá é ventilado! Uhum! Porra! Mas... A la Flintstones! Olha essa trilha! A idade da pedra! É! A idade da pedra mesmo! Como você falou! Os caras que eram só... Comer e carregar pedra! O dia todo! Sol e pedra na cabeça! O dia todo! Comendo! Carregando pedra! Com muita água! E diamante na mão do... Do atravessador! Sempre! Até quando isso! Os caras vão deixar a gente, né? Tá rolando? Levanta um pouco mais! Assim? Aí é! Mas dá pra me ver, né? Dá! Dá pra ver da barba pra cima! Tá vendo? É! Porque se você cortar... Se você for botar um pouco do pescoço... Vai sumir a parte de cima da cachoeira! Tá vendo? Mas aí tá legal! Salve Mosaico Baiano! Aqui diretamente da Cachoeira do Sossego! Lençóis! Todo mundo aí! Eu quero ver todo mundo acompanhando! É! O começo pode ser esse! Salve Mosaico Baiano! Renato Nunes! Batista da Banda de Amba! Diretamente desse paraíso aqui! Cachoeira do Sossego! Lençóis! Queria convidar todo mundo pra participar do blog! Todo mundo chega lá, postar, comentar! 10 dias de aventura! Projeto Bahia 360 graus! Valeu galera! Um abraço aí! Salve Mosaico Baiano! Renato Nunes, batista da Banda de Amba! Diretamente da Cachoeira do Sossego! Paraíso! Chapada Diamantina! Clica lá no blog! Lá no site do Ibaía! www.ibahia.com Barra Bahia 360! Entre com a gente nessa jornada! Vamos nessa! Cachoeira do Sossego! Cachoeira do Sossego! Beleza! Cachoeira do Sossego tem mais ou menos 20 metros de altura a parte debaixo da cachoeira. A parte de cima tem uma escada, também são uns 30 metros. No total dá uns 50 metros de cachoeira. Quando está com muita água fica tudo branco. Lindo! A caminhada de mais ou menos duas horas e meia de lençóis até aqui. E o nível de dificuldade mais ou menos? Nível de dificuldade médio. Fala mais! Sendo que tem algumas dificuldades de caminhar em cima de pedras. Escalameadas! Pular! Cachoeira do Sossego! Beleza a cachoeira! Essa cachoeira ela é dividida em duas partes. A parte de baixo tem aproximadamente 20 metros. A parte de cima é uma escadaria. Mais ou menos 30 metros. No total 50 metros de altura. Em época de cheia é impossível chegar até aqui. Porque tem um trecho de caminhada dentro do leito do rio. A caminhada tem um nível difícil. De médio a difícil. Depende muito do funcionamento. A gente pegou umas pedras pontudas ali, não foi? Tem muita pedra no leito do rio. A caminhada fica mais difícil por causa disso. Quando está chovendo dá muita dificuldade para caminhar com o pé de escorregadia. Beleza, Miguel. Vamos nessa agora. Vamos para a cidade. Vamos partir a cidade de volta. Difícil deixar isso aqui, viu? Muito lindo. Vamos nessa! Cachoeira do Sossego! Beleza a cachoeira! Essa cachoeira é dividida em duas partes. A parte de baixo tem aproximadamente 20 metros. A parte de cima é uma escadaria. Mais ou menos 30 metros. No total 50 metros de altura. Em época de cheia é impossível chegar até aqui. Porque tem um trecho de caminhada dentro do leito do rio. A caminhada tem um nível difícil. De médio a difícil depende muito do funcionamento. É, a gente pegou umas pedras pontudas ali, não foi? Tem muita pedra no leito do rio. A caminhada fica mais difícil por causa disso. Quando está chovendo dá muita dificuldade para caminhar com o pé de escorregadia. Beleza, Miguel. Vamos nessa agora. Vamos para a cidade. Vamos ver a cidade de volta. Difícil deixar isso aqui, viu? Muito lindo.